Oi gente, hoje eu vim aqui mostrar um vídeo mostrando boneca que ontem foi meu aniversário Olha minha boneca que eu ganhei com meus pais, olha como é linda, olha Ela tá na vida de meu filho, é hoje eu vou gravar você mesmo, mas tá nova Ontem eu ganhei porque ontem foi meu aniversário, ela veio com uma chupetinha, olha a carinha dela, né Olha, veio com um bichiquinho rosa, olha, gente que lindo, né Olha, isso veio o lacinho dela, deixa eu colocar até, olha a chupetinha também Nem sai se mexer assim, olha, a chupetinha dela, olha, ela é linda, fofa, toda cor de pele Minha mãe comprou lá no shopping, meu aniversário foi no shopping, eu fiz seis anos Aí vocês, espero que tenham gostado do vídeo, clique e gostei aqui Beijinho, tchau, tchau